No capítulo desta segunda-feira, na novela Infância de Romeu e Julieta, Pórcia e Fausto se desentendem. O pedalzeira e os extraordinários se encontram no mundo da imaginação, juntamente com Julieta e Romeu. Eles vão em busca da grande porta. Os jovens do lado torre e lado vila fazem a noite do pijama no sec. Bernardo e Vera perguntam a Fred sobre o paradeiro de Gláucia. No hotel, Gláucia fica irritada com a má qualidade do local. No sec, os jovens fazem atividades divertidas. Alex e Diego se desentendem na busca pelas bandeiras. Diego mostra o vídeo de manobras para as meninas e elas ficam encantadas. Os meninos, por sua vez, ficam enciumados com a aproximação do garoto com as meninas. No MDI, as crianças encontram a grande porta, mas está trancada. A energia falta no bairro e Daniel e Maren tomam suco à luz de velas. Thelma fica com medo de ficar sozinha em casa e vai parar na casa de Mauro. Ela acaba atrapalhando o momento entre Mauro e Laura.